Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje, manos, adivinhem, mais partidas ranked, mano. Só vamos que vamos então aqui, quando achar a primeira partida eu volto aqui com vocês. Vamos lá então, gurizada, acho que 3x3 não é o solo, é o padrãozão. Bora lá, infelizmente não cai no time blue, meu carro tá mais bonito no outro time. Os dois caras do meu time são amigos, então isso facilita. Ó, os caras tem hate alto, hein? Na verdade eu sou o cara que menos tem hate aqui na partida, basicamente. Opa, dá dividida aqui, beleza. Mas rating é o que menos importa, né? A diferença não é muita não. Opa, essa aqui é a minha, metei lá no gol. Vai, teammate! Uh, trombei com o cara do meu time. Bom, às vezes os caras perguntam porque eu chamo sempre de teammate, né? Teammate, opa, deixa eu tirar. Teammate não é ultimate, muita gente confunde. Teammate é colega de equipe, né? Traduzindo em português. Então, é como se fosse, sei lá, maneira gringa de falar. Nossa, deixa eu tirar aqui. Nossa, que tiradinha marota. Na real, quase foi um great pass, é isso sim. Uh, o cara não chutou no gol, o cara atirou do outro, na verdade. Sai daqui, chutei o cara na bola. Bloquear. Uh, o cara me deu um fake site. Biquei, maluco. Bot, mate. Uh, nice, mano. Great pass. Great pass. Eu meio que previ que ia ser uma jogadinha boa daí, porque o cara dominou super bem. Na verdade, ele ficou parado e a bola veio nele, né? Fez o dunkzinho. Great pass. Vamos lá, começando ganhando aqui 1x0. Sempre bom começar ganhando. Já fica um pouco mais solto no jogo, deixa que eu vou na bola. Eu gosto de um kick-off dar uma treinadinha. Tipo, pra não fazer esse kick-off win que eu acabei de fazer. Uh, boa. Vamos tirar aqui pro meio. Cuidado, time. Nice, mano. Nice, nice. Ô, louco, errei. Errei, errei. Boa. Pegar a bucha aqui. Vamos voltar. Opa, gol. Nice, time. Que isso, hein? Time tá jogando muito. Os dois caras são amigos, né? Então facilita um pouco pra eles. O outro time ninguém é amigo. Ó, o great pass, mano. O cara já deu dois great pass. Esse maluco aí, amarelinho. O cara é o famoso garçom. 2x0. Pelo jeito, meu time é bem trozado. Isso facilita bastante pra gente jogar mais de boê nessa. Vai levar pro all drag. Opa, vai sim, hein? Tô no meio, tô no meio. Aqui. Ah, quase foi gol direto. Eu achei que ele ia dar uma passe pra mim, mas ele foi direto. Quase que ele fez o gol. O cara chutou o outro. Que, mano? Que que foi isso? O cara atirou do outro. What the fuck? Boa. Ok, ok. Ele bicou lá na frente. O cara atirou. Ô, o cara desistiu. Tinha um cara no meio parado. É impressão minha. É, tem um cara no meio parado. Tem um cara que tá parado no meio. Desistiu, pelo jeito. Sai a bolita. Erregou, hein, né? É, pelo jeito um cara deles desistiu. Ou caiu, ou tal. Sei lá. Hum. Faltar um pouco de boost pra chutar mais forte. Ô, louco. Clear. Clear origins. Não. Clear origins. Sei lá, mano. Golaço. O cara tocou. Eu toquei de novo e o outro completou num belo chute. Lá no ângulo. Que isso? 3x0. Acho que essa partida aqui já era, porque, pelo que eu vi, tem um cara que desistiu já, né? Não sei se desistiu ou caiu, mas tá paradão. Ah, agora voltou, eu acho. É, acho que agora o cara voltou. Eu vi todo mundo se mexendo, pelo jeito. É, o cara voltou. Beleza. Aí fica um pouco... Se a gente ganhar, fica um pouco mais. O mérito, né? A vitória. Tira. Pegar o boost aqui. O cara do meu time tá indo pro altering na defesa. Já tá querendo meter os freestyles malu... Opa! Quase que eu fui driblado. O ultimate. Nice. Ó o Golaço. Tô sentindo. Ah, o cara desistiu. É, o cara desistiu ali. O cara parou. O outro também parou. É, pelo jeito os caras já desistiram. Mas então é isso. Se eles não derem o forfeit agora, eu vou dar uma cortada aí. Porque, pelo visto, os caras já pararam de jogar. É, na real já quitaram. Então acho que vai acabar agora a partida, né? Ou esse cara vai quitar o último? Ah, beleza. O cara deu o forfeit. Gente, GG então, primeira partida. Os caras do meu time jogam demais. Jogaram demais, na verdade, essa partida, pelo menos. Todo mundo no Champion 2, né? Mas enfim. Deu bom. Primeira partida foi fácil até demais. Os caras meio que desistiram, né? Do outro time. Mas vamos aqui pro próximo partida então. Quando carregar, eu volto. DSH Stadium. 2v2 dessa vez. Vamos lá. Eu e o Mad B. Mary B. Vamos lá então. Agora eu caí no time bonito, mano. Time bom, quer dizer, pro meu cara ficar bonitão. Ontem eu joguei com... Boa. Joguei com Octane verde, né? Agora é Octane Sky Blue. Porque comigo é assim. Um dia... Uma cor diferente de Octane. Tirar aqui. Ai, ai, ai. Ferrou, hein? Aí ferrou, hein? Aqui o cara deu o flip. Ó, o cara tá dando me bater, mano. Safado. O cara tá de Dominos GT ainda. Tentando me bater. Assim não? Se não dá, hein? Quase gol contra. Se é gol contra... Full Calculator. O cara vai tirar pra mim? Sim. Trolei demais. Pegar o Dunk? Ah, quase, mano. Quase. Ainda o Kik não foi favorável com o cara do meu time. Nossa, olha o cara. Ih, chamou pro... Ô, louco, Merbi. Ô, louco, Merbi. Que que é isso, hein? Chamou pro Aldrei. Nossa, a bola bateu no teto ainda. Isso atrapalha bastante. Mas o cara foi bem no lance. 1x0. O cara fez um belo gol. Vamos lá. Meu Octane tá muito lindo nesse time. Ai, eu fico felizão, mano. Ah, beleza. Esse cara tá muito agressivo, na moral. Tentou me bater antes. Tá me batendo agora. Aí, ferrou, hein? O cara vai chutar ali. Não! Ah, meu amigo. Chutasse. Chutasse. Não tava esperando um chutão desse. A bola do nada pegou velocidade. O cara chutou bem, é. Chutou bem. Não tinha muito o que eu fazer, né? Talvez se eu desse um free jump ali. Mas, tudo bem. 1x1. Tudo empatado. Vamos tentar ganhar essa partida. Pra ganhar as duas, né? O negócio é vencer as duas. Pra ficar felizão. Ainda que tô no time da hora. Deixa eu tirar a bolinha aqui. Calma. Aê, tirei bem. Eu sempre me atrapalho nessas bolas do cantinho. Eu tenho que concentrar um pouco pra tirar, pra falar a verdade. O cara vai ir fake, fake. Ah, o cara foi esperto. Pegar a bucha aqui. Boa. O cara vai picar. Beleza. Ah, eu ia passar pro cara do meu time. O outro explodiu ele. Olha o cara tentando bater. Ah, não achei muito forte. Mas foi gol. Mas foi gol. Thanks, thanks. O cara tentando bater ali, mano. O cara tentando bater. Isso se chama karma. O cara vai pra explosão. Ele erra e eu faço gol. Aí sim. 2x1. Tamo na frente de novo. Got kick off. Não, 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 não. Jamais. Jamais. Mas a moralzinha. Meu octane tá muito lindo nesse time. Gostei demais. Uh. Vai, vai, vai. Confio, confio. Pegar a bucha. O cara pegou. Beleza. Uh. Quase que foi gol. Não vou avançar porque... Tô sem bucha, né? O cara vai vir. Vai estar, vai estar. Ok. Calma. Tirar aqui. Ah, mano. O que que é isso? Eu me buguei, buguei. Eu não dominei certo a bola. O cara foi pra me bater e errou. Vai, teammate. Tô aqui, tô aqui. Vai rápido, vai rápido. Ok, ok. O cara se atrapalhou um pouco. Uh. Quase que foi um belo gol. Tirar a bolinha aqui. Manter a pressão. Dois a um, mas o negócio é manter a bola... No ataque deles. No nosso ataque, quer dizer... Tirar a bola aqui do cara. Ai, calma, calma. O cara não mexe me tá na área. Tenta... Ah, tentei tirar do cara no cantinho. Não deu muito certo. Vai, teammate. Boa. Ô, louco. O cara se atrapalhou ali, hein? Uh. Aê, mano. Great pass. Great pass. Na moral. O que que ele fez ali? O cara bugou? O cara errou? O cara nem acertou a bola. What the fuck? Eu fui no bloco ainda, né? O cara ainda tinha acertado. Mas beleza. 3x1, deixa que eu vou na bola. Do kickoff. Só que o cara errou. Sabia, mano. Eu vi o cara errando ali. Ele foi pro ladinho, mano. Ele foi pro ladinho. Ó o cara no chat. Eu sou ruim. Não, nada a ver, mano. Às vezes tem dia que o cara joga mal, né? Não tem como. Tem dias que não tem nem como. Às vezes eu tento gravar, mas realmente... O cara errou. Aê, conseguiu o bloco. Tem dias que o cara... Tá daquele jeito lixo que... Não consegue nem encostar na bola. Ok, o cara atirou. Pegou a boost. 4x1. Tamo numa vantagem boa já. Golaço. Ah, não foi. Não foi. Ultimate. Boa. Nice, mano. 5x1. Tamo jogando demais. Nice. O cara acompanhou bem a jogada. Vamos lá, mano. Nossa, os caras no meu time... Que eu peguei hoje... Tão afiados. Tão afiados. Os caras na partida de antes... Tavam jogando muito. Jogaram muito, né? E o meu RB aqui... Tá jogando demais também. Por enquanto. Só se a gente perder. Aí eu vou ficar tiltado, hein? 5x1 e perder a partida vai ser... Vai, vai, vai. Tua, tua. Perder a partida do 5x1 ia ser triste, né? Muito triste. O cara vai passar pra mim... Aê. Ai, ai. Great pass. Eu fiquei em dúvida se ele ia direto ou ia passar pra mim. Eu vi que ele tava indo muito pro meio. Meu chute foi bom, cara. Porque ela quicou, né? Quando o Kika na frente do cara... Realmente é muito difícil. GG. Os caras quitaram 6x1. Não deixaram a gente fazer o 7x1 novamente. Mas enfim, mano. Os caras do meu time hoje... Tavam jogando demais. 9 pontinhos no MMR. Ainda tô divisão 3. Mas foram duas partidas muito boas, mano. Acho que... Deu pra vencer as duas até com, digamos que, facilidade, né? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like. Porque não custa nada. E vai estar me ajudando demais. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui.